Olá, meu nome é Indemburg, e no episódio de hoje vamos analisar uma partida que foi comentada no canal recentemente, escolher uma partida que eu perdi para o Matsoura, eu fiquei na dúvida se estava fazendo bullying, porque eu tinha perdido, ou se estava elogiando. No fim das contas eu achei que foi uma análise simplesmente imparcial, nem elogiando, nem criticando, mas mostrando objetivamente a partida, e eu gostaria de fazer alguns comentários adicionais que foram apresentados no vídeo, então eu vou passar novamente essa partida. O comentário é desse canal, vou passar aqui um trechinho do que ele comentou no começo. Então agora que eu fiz uma entrevista dele, vamos aqui para a partida. Ele mostrou uma parte, falou um pouco da minha vida, falou da reportagem do Fantástico que fizeram comigo em 2005, e depois ele começou a comentar a partida, ele colocou uma foto aqui que eu estou sorrindo, que não fiquei tão feliz assim de ter perdido, mas ele colocou uma foto aqui que acho que não é muito compatível com o meu humor naquele momento. Embora o Matsoura seja um jogador extremamente forte, muito talentoso, e mais forte que eu inclusive, mas eu não fiquei muito feliz com botar essa foto aqui, quando eu joguei eu fiquei na verdade um pouco assim como você fica quando perde uma partida de xadrez. E essa foto também é recente, naquela época a minha aparência não era exatamente essa. Do Matsoura eu acho que a foto é mais antiga, eu não sei se é de 97, essa partida é de 97, eu não sei se é a foto dessa época ou não. Bom, o Matsoura, para quem não conhece, ele foi 3º e 4º colocado no Mundial de Cadetes em 1986, ele inclusive empatou a última partida com o campeão mundial, o Vladimir Kopian, o Kopian foi campeão mundial sub-16, que era cadetes, quando ele tinha 14 anos, depois ele foi novamente, quando ele tinha 16, no sub-18, e depois novamente foi campeão mundial de juniors, então é um jogador extremamente forte, inclusive tem uma partida no livro do Adair Câmara que o Kopian joga com o Mikhail Tal, ele ia ser campeão no torneio, caso ele vencesse o Tal, ele seria campeão no torneio, mas ele acabou perdendo a partida, então não foi campeão. E tem uma história interessante inclusive dessa partida, eu recomendo que leiam, o livro do Adair Câmara, Diagonais, Crônicas de Xadrez. Com relação aos títulos do Matsoura, além de, 3º e 4º colocado no Mundial de Cadetes, ele foi campeão brasileiro também, um jogador extremamente talentoso, extremamente forte, grande mestre internacional. O título de grande mestre na verdade nem representa o total do potencial dele, ele está acima da média dos grandes mestres, em talento principalmente, e ele é de uma época em que o rating estava menos inflacionado do que hoje, nos anos 80, nos anos 90, o rating estava mais ou menos uns 150, 200 pontos deflacionado em relação ao rating atual, então a força que ele tinha naquela época corresponderia atualmente a um rating muito maior, talvez em torno dos 2,600 no apogeu, se corrigisse pela inflação, no apogeu dele ele teria chegado mais ou menos uns 2,600, talvez entre 2,550 e 2,600 aproximadamente. E essa partida foi no aberto do Brasil de 97, e foi, não sei se foi a primeira ou a segunda rodada, foi uma das primeiras rodadas, e eu já fui, já levei uma paulada logo de cara. Eu vou comentar essa partida e depois eu vou comentar uma outra, se eu fosse escolher uma partida, eu não escolheria essa para ser comentada, então eu vou comentar uma outra que eu escolheria, e é essa que o rapaz do canal escolheu. Vou passar aqui brevemente os comentários dele, e depois eu vou fazer uma análise. Ver de fato como ele joga contra um jogador de altíssima qualidade, como é o Everaldo Matsura, o GM Everaldo Matsura. E eu vou deixar aqui as fotos deles aqui também, vou deixar aqui do lado, vou abrir um pedaço aqui, vou até editar depois, abrir um pedaço para colocar a foto dos dois. E é isso, vamos para a partida. Eu acho que eu vou pular essa parte, quem tiver interesse assiste o canal dele, eu vou deixar o link lá embaixo, quem tiver interesse assiste o canal, e ver as análises que ele fez, e eu vou fazer minhas análises aqui. Eu vou fechar aqui. Eu geralmente prefiro analisar com tabuleiro de madeira e com peças, mas eu vou tentar, vou começar a tentar fazer com a própria tela do computador, que não é bem a minha preferência, mas meus vídeos antigos, quem conhece meus vídeos antigos, sabe o que eu fazia com tabuleiro e peças, em vez de usar a tela do computador. Mas vamos ver como é que fica esse aqui, dependendo talvez das próximas, eu continue fazendo com a tela do computador. Bom, vou passando aqui os lances. Eu estou de brancas, né? Geralmente eu jogo jogo piano, ou alguma outra variante, eu jogo gambito do rei, gambito escocês, mas principalmente jogo piano, gambito Evans e gambito do rei. Rui Lopes é mais incomum, mas como eu maturo um adversário muito forte, eu não queria jogar jogo piano, porque ele conhece muito bem, então ele provavelmente já sairia na abertura, ou equilibrado, ou um pouco melhor. Então eu preferi jogar Rui Lopes, que também ele conhece muito bem, inclusive quando ele jogou no Mundial de Cadete de 86, uma das partidas que foi com o Christopher Lutz, que ficou em terceiro colocado, ele jogou de pretas e acabou ganhando, ele fez um sacrifício muito bom, um B3, sacrificou um piano em B3, prendendo o bispo, deixando o bispo do Christopher Lutz. Não ficou totalmente cego, mas ele ficou com dificuldade para entrar em jogo. Ele não conseguiu entrar nem para o B1, nem para o A2, e ele acabou devolvendo o peão, o Christopher Lutz devolveu o peão para conseguir ativar as peças. Ficou uma posição mais ou menos equilibrada naquele momento, mas posteriormente o Matsuura acabou vencendo. E também contra o Acopián, o Acopián não tenho certeza se foi uma Rui Lopes também, eu acho que foi também uma Rui Lopes, e o Matsuura de pretas acabou empatando com o Acopián, que é o campeão Mundial de Cadete daquele ano. Então o Marcelo conhece muito bem o Rui Lopes, ele costuma jogar uma variante com A6 e B5, acho que é o Polo Gaiaevski, se não me engano, e nesse caso eu joguei em parte a variante das trocas por vários motivos. Um deles é porque o Lasker, na época que ele foi jogar com capa blanca, ele comentou que ele pretendia jogar, se ele fosse sorteado para começar a primeira partida com as brancas, que ele pretendia jogar a variante das trocas, porque ele não via como as pretas poderiam vencer jogando daquela forma, com as brancas jogando daquela forma. Atualmente já se sabe que não é tão simples assim. A ideia do Lasker é porque a estrutura de peões, depois de... quando fica assim, depois a variante antiga que se jogava era com D4, aqui, toma, 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 toma. Aqui a linha principal é com o bispo D7, mas tem outras variantes aqui, mas o importante é essa estrutura de peões, porque esses quatro peões, eles não conseguem passar porque esses três conseguem segurar. E nessa outra ala, esses quatro conseguem passar. Então o que se acreditava na época do Lasker era que havia uma pequena vantagem para as brancas e uma grande dificuldade para que as pretas conseguissem ganhar nessas condições. Em parte porque simplificou com a troca de damas e em parte porque essa estrutura tem essas características. As pretas não conseguem passar a peão, a não ser que as brancas errem, obviamente. As pretas não conseguem passar a peão nessa ala, enquanto as brancas conseguem passar na outra ala. Por outro lado, o que se acredita atualmente, e provavelmente é o mais correto, é que o par de bispos oferece às pretas chances melhores do que para as brancas em função da estrutura. Então o veredito atual, e provavelmente que vai ser aprimorado no futuro, mas sem mudar esse veredito de que é um pouco melhor para as pretas, é que a atividade do par de bispos supera essa vantagem na estrutura de peões. Então aqui, essa ideia que o Lasker tinha no começo do século XX, não é mais aceita atualmente, inclusive com os computadores, com 3.800, 3.700 de rating, corroboram a visão atual de que o par de bispos supera, a vantagem dinâmica do par de bispos supera, a vantagem estrutural dos peões. Essa linha antiga, que era jogada com D4, ele dando uma toma D4, que parou, não parou, mas continua sendo jogada, mas na época do Fischer, ele começou a jogar Roque, que parece que é um pouco melhor para as brancas, e aqui dá realmente chances, dá melhores oportunidades para as brancas conduzirem essa posição. Então, continua sendo jogada até hoje, mas principalmente com o Roque em vez do D4. Mas no Campeonato Paulista de Juvenil, o Infanto Juvenil, o Juvenil de 1987, 88, nos anos subsequentes, era muito comum jogar essa variante que o Lasker recomendava, de D4, e D4, o cavalo D4, porque se acreditava que, embora já se acreditasse que o par de bispos fosse mais vantajoso, é extremamente difícil compreender os conceitos que permitem tirar proveito desse par de bispos. Então, é um pouco vantajoso para as pretas, mas é muito difícil explorar essa pequena vantagem das pretas. É mais fácil, inclusive, jogar de brancas, mesmo havendo uma pequena vantagem para as pretas, é mais fácil jogar com as brancas. Exige menos conhecimento técnico, menos compreensão do jogo para jogar com as brancas. Porque basta você ir jogando e trocando as peças, e no final, se você jogar no final de reis e peões, se tirar todas as peças dos dois lados, ficar só os reis e os peões, as brancas estão ganhas. Aqui as pretas perdem forçado, se tiver só reis e peões. Então, é importante para as pretas evitar certas trocas, só aceitar trocas em condições específicas, e ao mesmo tempo tomar alguns cuidados para tentar ou consertar essa estrutura, ou evitar cair no final, que tenha só reis e peões, ou que tenha só cavalos e peões, e que também o risco de derrota é grande. Por isso, é que nessa época, isso é posterior, não é do Paulista de Juvenil de 86, 87, 88, mas ainda era relativamente recente a crença em que, jogando essa variante para as brancas, se conseguia, é uma posição bastante satisfatória. Entretanto, eu preferi jogar com a variante Roque, do Fischer, que é um pouquinho melhor. A linha principal aqui, aqui o Matheus jogou F6, aqui a linha principal é com o bispo G4, vou comentar depois um pouco melhor esse F6 também. E aqui se joga H3, H5, tem uma partida do Roberto Venejiroles, que ele volta aqui o bispo em H5, mas a linha principal aqui é com H5, e aqui se toma, já vai levar um ataque praticamente decisivo, toma, toma, dama H4, e vai ter várias ameaças por aqui. Se jogar F4, ele vai jogar o peão aqui em G3, para tirar a casa de fuga por F2, e o ataque aqui é devastador. E aqui tem várias possibilidades, pode jogar Torre 1, pode jogar D3, tem a linha com o bispo D6, tem com dama F6, cavalo E7, cavalo G6. Tem uma partida muito boa do Milos, de 1986, com o Marcos Polozzi, o Milos de pretas, mas que não foi uma Rui Lopes, foi uma jogo piano, na verdade foi uma berlinense, que transpôs para uma jogo piano, e chega uma situação parecida com essa, com esse tema de sacrifício, de bispo G4, travando H3 e H5. O Milos tem uma partida muito boa, com três sacrifícios de peça, uma partida muito bonita, que inclusive não está nem no Mega Database, nem no Chess Games, não está nessas bases de dados online, deveria estar inclusive, eu cheguei a enviar uma vez para o Chess Base, para que publicasse no Mega Database, ou no Chess Base Magazine, mas como era uma partida isolada, não tinha o torneio todo, só tinha uma das partidas, eles acabaram não publicando. Então, é uma partida relativamente rara, mas é uma partida muito boa, do Milos com o Paulosi, Milos de pretas, na época o Milos tinha 2,465, o Paulosi tinha 2,405, 2,410, acho que o Fugut tinha 2,410, e o Paulosi tinha 2,405, eram os melhores jogadores do Brasil. Tinha o Sunier, que estava fora do Brasil, ele estava na Alemanha, e entre os jogadores que estavam vivendo no Brasil, e que estavam ativos, o Mequinho, por exemplo, não estava ativo, entre os que estavam ativos, o Milos era o melhor do Brasil, tinha 2,465. O segundo, eu acho que era ou o Fugut ou o Alexandre Castro, com 2,410, 2,400, alguma coisa assim. E o Paulosi estava em 3º, 4º, alguma coisa assim, com 2,405. Inclusive, se o Paulosi, não lembro se foi nesse evento, foi num outro evento, eu acho que o Paulosi quase foi campeão brasileiro, acho que foi vício, terceiro, alguma coisa assim. Bom, então esse é um sacrifício temático, e é a linha principal que se joga contra esse Roque, e fica a posição mais próximamente equilibrada. É a tendência, se ambos jogarem corretamente, vai caminhando para o empate, aqui é uma partida bastante equilibrada. Aqui é interessante comentar também esse F6, esse F6, em algumas situações, foi um sacrifício, aqui de cavalo E5. Eu vou mostrar primeiro aqui do, vou voltar para cá, aqui a defesa Damiano, que joga F6, aqui tem vários lances possíveis, pode jogar cavalo C6, pode jogar D6, pode jogar cavalo F6, que são os lances bons, a Petrov, a Filidor, ou cavalo C6, que tem várias possibilidades, dependendo dos que as brancas jogarem. Tem o lance do Helter Cama, o Dama E7, tem também o Dama F6, que não são tão bons, tem o D5, que é o contra-gamito que é um Dama, e tem o F5, que é o contra-gamito greco, que não são também tão bons, mas dá para jogar, são razoáveis. E esse aqui não dá para jogar, o lance inferior, fica praticamente perdido, justamente porque leva cavalo, toma E5. Então eu vou comentar um pouco melhor isso aqui, para entender por que que nessa posição, quando ele jogou F6 agora, não dá para jogar nesse lance. Agora se jogasse nessa posição aqui, cavalo E5, é praticamente decisivo, não chega a ser decisivo, mas é uma vantagem muito grande, é uma vantagem de 1.5, ou 1.8 para as brancas. Então é muito difícil para as pretas salvarem esse tipo de posição. tem uma partilha muito interessante do Tigorin contra o Schaifers, o Tigorin de pretas, ele estava jogando um match contra o Schaifers, estava ganhando várias partidas, então ele jogou de brincadeira, ele sabia que é inferior, mas ele jogou esse F6 meio que de brincadeira. E o Schaifers jogou o cavalo ali, o Tigorin jogou o Dama E7, congelou aqui, não sei o que aconteceu aqui, deixa eu ver, será que está gravando? Tá, estou me mexendo ali, está gravando. Ele está usando muito da... Ah, eu tenho que reduzir isso aqui. Ele está usando toda a memória de vídeo no LC0, então eu tenho que ver como é que eu faço aqui para não congelar isso aqui. Vou desativar o LC0, deixa eu ver se eu posso desativar por aqui. e finalizar a tarefa. Pronto, vai ficar só... Vamos ver se agora volta. Será que deu certo agora? Congelou, acho que estragou. Vou voltar aqui para não perder o que foi feito até agora. Vou reiniciar o TASBase aqui. Pronto. Vou abrir novamente o TASBase e agora não vou conectar com o LC0, eu vou colocar só o Stockfish para não ter novamente esse problema. Então vamos voltar aqui. Matsura 97. Muito bem. Vamos colocar então só o Stockfish. Vou colocar 10 núcleos. Vou colocar 8 só. 8. Tá. Então nessa posição aqui eu vou ter que colocar novamente, cavalo F3. Se jogar F6, cavalo E5, na partida do Scheifers contra o Shigorin, o Shigorin jogou o dano E7, que é entre os males o menor, o Scheifers retornou, jogou D5, opa, jogou D5, D3, tomou, tomou, Dama E5, Bispo E2, e depois aqui o Chigorin acabou retornando Dama para cá, levou um Bispo H5, cavalo E5 tomando aqui segredo de Bispo H5 ganhando a Dama por duas peças e chegou em uma posição bastante complexa, bastante interessante. O Chigorin estava perdido, mas ele acabou enrolando, chegou em uma posição vitoriosa, que ele podia sacrificar mais algumas peças e arrematar a partida, porém ele não viu, deixou escapar e acabaram empatando. Então o Chigorin de pretas conseguiu salvar uma posição dessas contra o Scheifers, mas é uma posição muito inferior. Aqui dá para jogar também Bispo C4, ou D4, são lances bons também, mas esse aqui é a linha principal. E aqui se toma o cavalo, leva Dama H5, agora se jogar aqui dá uma checa e cabe a torre. Então não dá para jogar G6, joga Rei aqui, Dama toma, na verdade o G6 é até menos mal do que o que segue aqui. Aí Rei F7, Bispo D5. Aqui desde 1997 com o Fritz V, que era o melhor programa da época, era o Fritz V, tinha cerca de 2,550 de rei, se joga aqui leva a mate em 11. O Fritz V dá Dama F5, Rei aqui e H4, que é o fino, é um pouco mais forte do que D3. D4 não é bom porque esse Bispo vai ter que jogar Bispo D2 e no momento ele vai vir Bispo em C3 com o Rei por ali. Então não é bom D4 porque ele vai obstruir o Bispo. Então tem que jogar primeiro D3, Bispo D2, Bispo C3. E esse aqui é o fino da posição, ele ganha um lance a mais. Se jogar D3, o mate acho que é em 12, se eu não me engano, e com H4 o mate é em 11. Então aqui nessa variante é obrigado a jogar D5 e aí Bispo toma Rei aqui e agora se tentar fazer gracinha com o Bispo aqui não dá certo porque ele não toma. Se ele tomar aqui leva mate. Se o Bispo toma B7, dá uma F5 que a ideia é desviar o Bispo daqui, obviamente. Então se tomar aqui leva mate. O problema é que ele não joga isso e ele acaba ainda meio que escapando nessa situação. Não fica em uma posição muito boa, é uma posição que está problemática, mas dá para escapar e não leva mate. Então é necessário jogar esse D5 aqui. E se jogar direto o Rei G6 leva mate em 11. Por isso que esse F6 nessa posição específica F6 leva cavalo E5. Então é um tema que é importante conhecer e é importante compreender porque naquela posição da partida que é essa posição aqui onde é que foi que eu lancei F6 F6 nessa posição aqui não serve esse cavalo E5 embora aparentemente seja até melhor. Vou mostrar um outro exemplo que é na Petrovia cavalo F3 cavalo F6 Bispo C3 C4 que não é o melhor lance cavalo Toma E4 cavalo C3 aqui tem a opção de cavalo D6 mas o melhor é esse toma e aqui F6 é o fino é o melhor lance aqui F6 não serve o aparentemente melhor D6 porque se jogar aqui leva cavalo G5 e já começa a ter problemas não tem uma alternativa razoável para defender aqui se jogar por exemplo Bispo E6 Bispo Toma Peão Toma Dama F3 ameaçando mate ameaçando peão ali já vai ficar em uma posição melhor as brancas já vão ter vantagem nessa situação então não dá para jogar D6 aqui dá para jogar Dama F6 outras opções mas o mais forte aqui para consolidar a posição é justamente o F6 e nessa posição não dá para jogar cavalo E5 porque é meio óbvio dá para jogar simplesmente Dama E7 e agora ficou cravado vai perder o cavalo aqui se jogar por exemplo Dama Sheck joga G6 e o cavalo não pode tomar porque ficou cravado então cavalo E5 aqui é perdedor nessa situação e nessa outra situação que está na partida que ele jogou F6 não dá para jogar por outros motivos aqui obviamente ele não tem porque o rei já está escondido então não tem como cravar mas o problema aqui é que depois de Bispo Toma Dama Sheck simplesmente rei aqui e as brancas não vão conseguir uma compensação suficiente dá para ficar com dois pões pela peça a estrutura de peões é melhor vai ficar com centro forte de peões o rei não está bem colocado mesmo assim as pretas conseguem consolidar aqui a posição e ficam com vantagem então esse sacrifício não é bom nessa situação tem ainda outras situações que dá para jogar isso também por exemplo na Filidor quando joga assim 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 e dá para jogar cavalo aqui também é uma outra variante embora não seja o peão daqui que toma mas a ideia é a mesma que se toma aqui Dama Sheck ele não pode jogar G6 porque vai jogar Dama E5 e toma lá embaixo e agora não dá para cravar porque o próprio peão branco está impedindo aqui então nesse caso tem uma vantagem para as brancas nesse caso é possível e é bom mas nessas outras opções nessa variante aqui de F6 nessa posição não é bom jogar cavalo E5 não tem nada de útil aqui para as brancas então por isso nessa situação eu joguei D4 aqui o Matsura jogou E toma D4 mas tem um lance interessante que é o bispo G4 bispo G4 é uma alternativa ele jogou na verdade o bispo G4 que é uma alternativa interessante aqui o mais forte efetivamente mais forte teria sido o E toma D4 e a posição aqui está uma pequena vantagem branca por ter iniciativa do primeiro lance mas não tem nada de especial é uma posição bastante equilibrada em que a tendência é de que evolua para uma posição de empate uma posição de equilíbrio com o bispo G4 tem um pouco mais de complicações e aqui o fino seria justamente tomar o peão e depois que ele toma ou depois que ele troca as damas troca as damas aqui e aí ele toma aqui e eu fico com uma estrutura melhor os peões dele ele tem três ilhas de peões ele tem esses peões aqui que esses três seguram esses quatro e esses três embora essa aqui seja um pouco melhor do que se tivesse aqui porque se tivesse por exemplo com esse peão em F6 para conseguir passar um peão no final eu teria que avançar esses dois teria que avançar dois peões até o momento que eu conseguisse passar um aqui caso o peão dele em vez de estar aqui se tivesse aqui então eu teria que gastar tempos suficientes para avançar dois peões até conseguir passar esse porém como a estrutura foi modificada e agora o buraco o buraco ficou por aqui eu vou ter que avançar três peões para conseguir passar eu vou ter que avançar esse esse e esse porque senão eu não consigo passar um peão por aqui então eu vou ter que gastar mais lances para conseguir passar um peão consequentemente essa estrutura é mais interessante para as pretas no sentido de dificultar os avanços de peões passados dificultar a criação de um peão passado porém ela é menos útil por ter uma fraqueza ele é uma vantagem de espaço por ser um peão central mas é ao mesmo tempo uma fraqueza por ser um peão isolado então tem diferentes critérios para analisar aqui e não é muito simples de julgar quem está melhor ou pior está aproximadamente igual com uma pequena vantagem para as brancas em parte porque as brancas não tem debilidades e as pretas tem algumas as pretas tem o par de bispos mas não dá para tirar muito proveito desse par de bispos com essa situação então tem uma pequenina vantagem branca aqui aqui o estoque fechido dá 0.21 de vantagem para as brancas é uma vantagem muito pequena mas está um pouquinho preferível geralmente preferível para as brancas em vez disso eu segui com c3 que não é tão bom quanto o d2m5 aqui ele está dando uma vantagem de 0.19 nesse momento para as brancas é uma diferença mínima e a minha ideia era justamente evitar a troca de damas porque aqui se eu jogar esse d2m5 é inevitável a troca de damas ele vai ter que jogar porque é o melhor lance para ele e eu também vou ter que jogar aqui está um pouco melhor para mim mas é muito difícil ganhar essa posição especialmente contra o Matsura que é um jogador muito forte e tanto em finais quanto em meio jogo ele provavelmente é mais forte do que eu porém a diferença que tem dele para mim no final é maior é mais favorável para ele no meio jogo tem menos a diferença de mim para ele é menor quer dizer eu tenho também desvantagem em relação a ele também no meio jogo mas é uma desvantagem menor então é preferível para mim manter as damas e tentar entrar nas complicações com complicações eu já me saí bem com jogadores extremamente fortes nos finais também já me saí bem mas em uma proporção menor é mais difícil para mim jogar com um jogador do nível do Matsura jogando no final para mim é mais conveniente para o meu estilo de jogo é mais conveniente jogar uma posição de meio jogo então como a diferença desse lance de D toma E5 em relação a C3 a diferença é mínima objetivamente analisando e com relação ao estilo esse lance entra em posições mais confortáveis mais adequadas para o meu estilo então eu optei por C3 porque aqui eu tenho preservo as damas no tabuleiro e tem mais complicações no jogo ele seguiu com E toma D4 e aqui obviamente se ele tenta ganhar um peão ele vai ficar pior se ele toma por exemplo ele jogou C5 se ele toma simplesmente Dama toma aqui Dama toma e aqui a posição dele já começa a ficar bastante delicada depois de torre D1 ele não tem lances bons para onde vai essa dama se ele jogar aqui em E5 eu já jogo Bispo F4 ganhando um tempo e vai bater naquele peão dependendo de para onde ele vai eu posso jogar inclusive em alguns casos jogar E5 então a situação aqui já começa a ficar crítica ele vai ter dificuldade para rocar porque ele tirou todas as peças da dama para rocar grande as dama do rei estão todas paradas então ele vai demorar para rocar nela do rei e se essa torre corta essa coluna ele não vai conseguir rocar grande também então ele vai ter dificuldade para rocar tanto grande quanto pequeno e eu vou ter uma ruptura rápida no centro porque esse peão deu um ponto de contato então eu rapidamente vou conseguir romper no centro e o rei dele não está muito bem aqui nessa posição aqui ele já ficaria claramente inferior se entrasse nessa variante se ele jogasse por exemplo Dama aqui depois de Bispo F4 depois de Bispo F4 se ele me devolve esse peão ele não está bem e se ele tenta manter esse peão ali eu jogo por exemplo Dama B3 e aqui a posição dele já está bastante triste porque eu estou atacando esse peão como é que ele vai fazer para defender isso? não tem uma maneira muito confortável se ele avançar o peão ele vai criar debilidades na situação se eu jogar por exemplo B5 eu posso jogar aqui entre outras possibilidades o A4 imediato não está muito bem aqui para ele porque o problema se eu tomar aqui ele não pode tomar aqui porque é a torre se ele tomar com esse ele dá essa casa para manobrar o cavalo jogar o cavalo para cá posso jogar inclusive em alguns momentos E5 e cavalo E4 então ele tem vários problemas nessa posição ele estaria praticamente perdido nessa situação então se Bispo F3 Dama F3 Dama D4 torre D1 ele teria muitos problemas para resolver ficaria inferior nessa situação e por isso ele acabou optando por jogar C5 em vez do Bispo F3 acaba sendo uma alternativa mais interessante para ele então jogou esse C5 que é um lance bom inclusive porque ele me incentiva a fazer um lance ruim que seria D5 ele está pressionando se eu tomar não é bom se eu avançar se eu tomar eu conserto a estrutura dele ele preserva o par de bispos e além do par de bispos ele conserta a estrutura ficando com uma irinada da dama então é vantajoso ter uma irinada da dama exceto se a maioria não for efetiva como nesse caso que ele tinha 4 contra 3 em que os 3 segurariam os 4 agora se ele tiver uma maioria efetiva de 3 contra 2 e trocar esse aqui ele passa a ter uma vantagem interessante para o final porque tem uma maioria na hora da dama na hora da dama por ser mais afastado do rei no final o rei teria que ajudar a evitar e apoiar os próprios pães passados e evitar os pães passados inimigos bloquear tentar segurar os pães passados inimigos então aqui seria vantajoso por isso e se eu avançar eu vou criar buracos nessa posição ele vai ter bispo d6 essa diagonal ele vai ter um controle muito bom nessa diagonal não vou ter nada para fazer por aqui vou perder a casa do meu bispo que eu teria bispo f4 ele vai conseguir uma casa boa para o cavalo dele então eu teria vários problemas se eu jogasse d5 aqui não seria um bom lance as minhas opções aqui são principalmente dama b3 que foi o que eu acabei jogando ou cavalo de bd2 que seria o finíssimo eu nem considerei esse lance na partida eu só considerei dama b3 d5 eu não gostei d por c5 também não e cheguei a pensar em lances mais agressivos como e5 e h3 mas o fino aqui o finíssimo de todos seria cavalo bd2 e esse aqui também é um lance muito forte o que eu acabei jogando é um lance o segundo melhor quase tão bom quanto o cavalo de bd2 e aqui ele já começa a ter alguns problemas na posição eu estou batendo nesse ponto eu tenho uma vantagem em desenvolvimento ele está com o rei no centro e com dificuldade porque se ele rocar grande ele não vai poder ficar mexendo esses peões senão ele vai criar pontos de contato ele já tem um ponto de contato aqui então não é muito conveniente ele cria mais pontos de contato jogando rocão e para jogar roquinho ele tem que mover essas peças ele leva mais tempo para ele conseguir jogar roquinho e aí o que ele fez aqui foi o c toma d4 e dama toma b7 ele jogou c5 e aí bispo f4 que já começa a criar vários problemas para a posição dele depois da partida a gente conversou e ele na posição final um pouco antes da posição final ele falou que se sentia perdido eu tinha consciência que ele estava muito melhor mas não me sentia propriamente ganho mas eu me sentia claramente melhor porque eu controlava praticamente tudo as diagonais importantes essa coluna essas casas importantes aqui então aqui ele está em uma posição claramente difícil não é claramente inferior mas é claramente difícil de encontrar os lances para não ficar inferior porque por exemplo a torre a única coluna aberta que ele tem útil essa aqui não dá para ele ocupar por enquanto é essa coluna aqui só que ele não consegue ocupar essa coluna porque esse bispo já tirou a casa da torre a casa boa para essa dama seria C7 ele já não consegue jogar dano em C7 porque esse bispo tirou a casa de C7 e não consegue jogar bispo D6 porque a torre está caindo e além de estar caindo ela não tem para onde sair que ela possa ficar protegida porque se ele joga aqui ele continua não podendo jogar aqui porque ela continua caindo embora tenha esse bispo aqui mas eu posso jogar por exemplo H3 e ele vai ter que decidir o que fazer com esse bispo se ele tomar aqui ele vai quebrar minha estrutura de peões mas isso aqui não é preocupante porque não tem como ele desenvolver um ataque a curto prazo explorando essa debilidade e na verdade ele vai ajudar meu peão a criar um controle maior no centro mais espaço no centro então não é muito bom para ele tomar aqui e ao mesmo tempo não é muito apropriado ele jogar só a torre aqui porque depois que eu jogar H3 ele vai ter que tirar esse bispo ele não vai poder jogar H5 se ele não fosse bom não vai poder tomar ele pode claro mas não é muito recomendado e se ele volta nessa diagonal ele vai reduzir a atividade do bispo dele aqui ele está em uma posição relativamente agressiva e se ele volta para cá ou para cá ele já não vai estar tão ativo quanto ele se encontra nessa posição então ele já está numa situação um pouco difícil não é uma posição pior é só um pouquinho 0.19 0.17 é só ligeiramente inferior mas já não é muito confortável a situação dele ele seguiu com dama C8 que é o fino nessa posição o que eu esperava que ele jogasse de fato e foi o que ele jogou e obviamente não posso trocar as damas não é bom posso mas não é bom trocar as damas eu tenho que manter e aqui eu continuo agravando a situação dele então eu continuo controlando B8 mantenho o controle dessa coluna a minha dama controla essa coluna meu bispo dificulta que ele dispute essa coluna controla a casa boa para a dama dele controla a casa boa para o bispo dele controla agora essa diagonal também em algumas situações ele poderia até poder jogar rei E7 que seria interessante já não pode mais o bispo E6 não ajuda em nada porque simplesmente posso jogar ou dama C2 ou até mesmo dama D1 depois eu vou manobrar o cavalo e vou entrar por ali então ele não tem muita utilidade com o bispo aqui não vai ajudar em muita coisa em alguns momentos eu posso jogar E5 romper jogar torre E1 então a situação dele aqui já está bastante delicada eu tenho um controle já muito confortável da situação aqui minha vantagem já está em torno de 0.3 0.31 então já tem quase meio peão pouco mais de um quarto entre um quarto e meio peão de vantagem que já é uma posição bastante satisfatória e aqui já está um pouco maior do que a posição inicial das brancas então conseguiu um pequeno progresso dentro da posição inicial até aqui ele jogou cavalo E7 se ele jogasse bispo E6 aqui eu estou comentando no meu comentário da época é que eu jogaria dama B6 mas eu não sei se eu jogaria dama B6 atualmente talvez eu jogaria dama D1 ou dama C2 para controlar essas casas porque eu quero trazer esse cavalo ou o cavalo aqui e aqui ou esse cavalo aqui e aqui eu quero colocar meus cavalos aqui bloqueando esses peões que esses peões é meio ilusório que eles sejam peões fortes embora esse aqui seja um peão passado porque é muito fácil de bloquear esses peões então eu coloco um cavalo aqui e outro aqui e na verdade eu tenho uma vantagem muito confortável porque esse aqui vira meio que uma debilidade ele vira um alvo de ataque e se esse aqui cair esse aqui também se torna uma debilidade então eles seriam peões mais fortes para as pretas se eles fossem colgantes se eles tivessem os dois lado a lado aqui ou aqui preferencialmente aqui ou aqui desde que eles pudessem ser defendidos como ele não tem desenvolvimento ainda na bala do rei as peças dele estão atrasadas então se ele avançar esses peões ele vai piorar a situação aumentando o risco de perder um ou ambos os peões então ele não pode ficar avançando indiscriminadamente esses peões ele tem que tomar cuidado para segurar as pontas aqui e talvez no futuro ele consiga embora eu possa facilmente jogar B3 que já cria um problema se ele avançar aqui esse vai ficar isolado a defesa desse aqui já vai desaparecer então aqui as brancas já tem uma vantagem razoável em que eu poderia jogar um cavalo aqui ou aqui por isso que eu não pretendia se fosse atualmente eu não pretenderia jogar a dama em B6 jogaria talvez em C2 ou em D1 deixa eu ver o que a Engine recomenda aqui aqui o Stockfish recomenda esses dois justamente dama D1 ou dama C2 eles sugerem que dama D1 dá uma vantagem de 0.37 para as brancas 0.37 com dama D1 aqui já passou para 0.39 0.44 então se ele voltasse o bispo aqui não seria bom para ele ele estaria recuando uma peça e a minha dama não estaria pior aqui ela estaria em uma posição aproximadamente equivalente vamos manobrar agora o cavalo para cá e para cá ou esse aqui para cá e esse para cá e para cá não sei exatamente qual vai ser a manobra mas eu tenho várias possibilidades aqui de ocupar essas duas casas com os cavalos e ter um controle bastante confortável eu vou posteriormente atacar esse peão então esse cavalo aqui vai ser útil para pressionar e aqui para bloquear vou manobrar as torres para cá e tal então a minha posição aqui na verdade é muito confortável não é uma posição muito boa para ele se ele voltasse esse bispo aqui vou até promover essa variante aqui então depois de dama B3 ele jogou o cavalo E7 que é um lance bastante lógico talvez seja até o melhor na posição aqui ele comentou eu tenho um comentário que eu fiz aqui na análise de post-mortem uma pessoa comentou que nessa posição ele já se sentia perdido de fato as brancas dominam praticamente todas as casas importantes as duas diagonais importantes e ainda tem grande vantagem no desenvolvimento pois é ele se sentia perdido eu me sentia em posição claramente melhor só que não está claramente melhor está um pouco melhor só é meio ilusório que a posição das pretas seja tão ruim ele se sentia mal porque o rei está no centro as peças dele estão meio embaralhadas ele não consegue completar rapidamente o desenvolvimento da dama o meu rei já está em segurança eu rapidamente vou ocupar essas casas esse peão aqui é um ponto débil então ele tem vários problemas aqui apesar de tudo isso ele ainda tem uma posição sólida ele tem um peão passado que embora não seja um peão forte mas para todos os efeitos é um peão passado está ali defendido então a qualquer momento é que de fato ele acabou em manhã atoportuno estourando justamente esse peão independentemente de ele estar passado mas para ele estar bastante avançado ele acabou permitindo um golpe tático então aqui a posição das brancas é melhor mas não é tão melhor quanto nós imaginávamos na época o Helder Kammer também que analisou essa posição ele também achou que não foi nessa posição exatamente um pouco mais para frente ele achou que a posição das pretas estava perdida o Matura também se sentia perdido e eu me achava melhor não me achava suficientemente melhor para estar ganho mas me sentia claramente melhor porque eu estou controlando tudo a torre dele não consegue jogar na coluna as peças dele não estão harmoniosas ele não pode me dar esse par de bispos senão piora a situação dele ele vai ficar com bispo mal contra bispo bom então ele não pode me dar esse bispo esse meu passado para ele é tabu não tem utilidade nesse momento embora no futuro ele acaba se transformando uma arma poderosa mas nesse momento e nos próximos laços desde que eu jogasse os melhores ele não teria muita coisa para fazer por aqui então essa diagonal é muito importante porque ela tira a coluna a dama tira também as casas nessa coluna ela tira também as casas nessa diagonal o controle que eu tenho aqui é muito forte da posição como um todo e para ele escapar aqui é realmente difícil então ele jogou um lance de desenvolvimento para tentar completar o desenvolvimento e no momento oportuno ele jogou a rock então jogou o lance adequado aqui cavalo de BD2 que é o lance natural para vir para cá também seria interessante cavalo A3 para vir com o cavalo para cá mas aqui meio que tanto faz depende da verdade qual é o meu objetivo se eu quiser vir com um cavalo para cá outro para cá e outro para cá tudo bem aí tanto faz jogar cavalo aqui ou aqui agora se eu tiver o objetivo de vir para cá e para cá aí já não faz tanta diferença porque se eu quiser se o meu objetivo principal for instalar um cavalo aqui com outro aqui defendendo aí eu teria que jogar cavalo em A3 para manobrar esse para cá mas como o meu objetivo é manobrar um aqui e o outro aqui então para mim é quase indiferente quase mover aqui ou aqui e eu acabei optando por aqui porque se ele tomar aqui eu vou ter opção caso eu queira tomar de cavalo embora eu prefira de dama mas eu vou ter opção se eu quiser de tomar também de cavalo porque eu preferi de dama porque de dama depois eu posso voltar com a dama ou para cá ou para cá ou para outros lugares se eu tomar de cavalo eu também vou poder voltar para cá e para cá mas eu vou ter menos opções para manobrar o cavalo embora a dama aqui ela vai ser melhor do que em outras casas porque ela estava controlando a coluna e a diagonal porque ela já não teria tantas funções quanto nesse caso tem um detalhe aqui quando chegou nessa posição o rapaz que comentou a partida ele falou sobre c4 que não é um lance bom nessa posição ele fica praticamente perdido depois de dama 4 porque esses peões ficam fracos ele vai ter uma debilidade grave aqui e não tem uma compensação ele não consegue a medida que ele vai avançando os peões sem completar o desenvolvimento sem apoio das torres sem uma justificativa clara ele vai enfraquecer esses peões eles são peões colgantes que causam a ilusão de serem muito fortes só que eles só seriam de fato fortes se eles pudessem ser protegidos e mantidos por tempo suficiente para serem conservados indefinidamente agora se ele avança ele leva um cheque assim por exemplo e os peões já começam a ficar meio debilitados como é que ele vai fazer para segurar as pontas aqui? ele vai ter dificuldade então aqui ele não jogou acho que ele nem cogitou isso também não considerei muito um pouquinho achei que não era aplicável e ele acabou jogando o cavalo e7 que acho que de fato é o melhor joguei o cavalo de bd2 e cavalo g6 que é o melhor também e bispo g3 e aqui ele tem que prosseguir tentando completar o desenvolvimento o bispo d6 que seria uma casa melhor mas não dá para jogar a dama também não tem muito o que fazer então ele seguiu com o que é possível fazer jogou o bispo e7 e aqui o Stockfish recomenda a5 o Stockfish diz que a5 é o fino tem um ponto aqui também tem um aumento aqui mais para trás que o Stockfish recomenda torre c1 aqui dama aqui cavalo ali torre c1 o Stockfish recomenda aqui torre c1 como o melhor lance eu não sei se é de fato o melhor lance inclusive porque em algumas situações é melhor trazer essa torre para cá porque essa tem outras posições boas que ela pode ficar só que não é tão simples porque aqui tem depois de chegar no momento eu vou comentar um pouco melhor isso qual torre deveria vir para cá se essa ou essa então esse é um lance interessante nessa posição que eu cheguei a considerar o Stockfish também recomenda aqui como o melhor mas acabei optando por cavalo de bd2 em grande parte porque eu preferia trazer essa torre para cá porque essa aqui tem mais colunas úteis essa torre aqui não faz nada essa coluna não tem utilidade nenhuma então a coluna boa para ela é essa e a coluna boa para essa não está clara da qual vai ser se é essa ou essa ou até mesmo dobrar torre c2 e torre de fc1 aqui ela dificulta o avanço de cipião cria uma pressão inclusive com possibilidade de sacrifício de alguma coisa com aquela dama lá embaixo e aqui ela apoia o avanço para provocar uma ruptura com o rei no centro e tentar um ataque então tem duas posições boas para essa torre e essa aqui parece que eu melhoro essa justamente porque se eu jogar essa aqui depois eu não tenho as casas boas para colocar essa então obviamente me parece mais natural que essa aqui é que deve vir para cá porém por outras razões com relação a manobra desses cavalos aqui é que acaba sendo preferível jogar essa torre aqui essa aqui é o fino porque ele vai permitir a manobra desse cavalo sem que fique uma torre encravada aqui e sem que caia umas coisas por ali então se jogar por exemplo essa torre aqui quando eu for tentar jogar esse cavalo aqui eu não posso jogar direto porque bispo aqui vai ganhar uma qualidade minha torre vai ficar sem casa por aqui se eu jogar a primeira torre aqui ela fica cravada eu não consigo jogar cavalo aqui cavalo ali e se eu jogar aqui ela vai ocupar a casa do cavalo então esse é o principal motivo pelo qual seria melhor jogar essa torre aqui esse seria o fino em vez de jogar essa torre aqui porque ela vai dificultar se essa torre vir para cá qualquer casa que essa outra seja colocada ela vai atrapalhar a manobra desse cavalo daqui para cá porque se ela ficar aqui o bispo vai ganhar a qualidade se ela vir para cá vai ficar cravado e se ela vir aqui ele vai tirar a casa de manobra do cavalo e esse cavalo é importante que ele venha para cá para aumentar a pressão sobre esse ponto então eu vou ter que fazer uma manobra com as torres se possível dobrar as torres aqui essa dama pode vir talvez até para cá o cavalo vem para cá e vou aumentando a pressão ele não vai ter muitas opções para defender para manter esse peão talvez não aqui não porque ele pode em alguns momentos avançar mas em alguns casos pode até provocar esse avanço porque depois vai debilitar aqui em outros casos não eu posso jogar dama aqui e dama aqui batendo no peão então jogando as torres aqui eu vou ter uma pressão muito forte sobre esse ponto então o fino acabaria sendo torre de F C1 embora que aparentemente é mais lógico é o torre de A C1 e de fato acabei jogando torre de A C1 mas não era o fino então ele jogou cavalo G6 eu joguei bispo aqui ele jogou bispo E7 e aí eu joguei torre de A C1 e o fino teria sido torre de F C1 aqui minha vantagem está aumentando aqui já está dando 0.55 de vantagem para as brancas 0.56 porque é realmente muito difícil quando tem essa posição com as pretas inclusive o rock com essa dama aqui que desde o começo já tira não só a possibilidade de rei F7 como ela também dificulta o próprio rock então para que ele possa conseguir jogar rock ele vai ter que jogar ou dama E6 ou bispo E6 e isso vai dificultar mais a situação porque ele vai piorar ou esse bispo que está em uma posição mais agressiva vai vir para uma posição menos agressiva menos ativa ou ele vai ter que tirar a dama de uma posição que ela dificulta a minha entrada em B7 com essa torre aqui sem um problema esse peão aqui não pode ser a torre que vai cair esse peão então para controlar essas penetrações por aqui essa dama aqui acaba sendo útil se ele jogar para cá ele já vai permitir algumas coisas não exatamente nesse momento mas pode permitir coisas desse tipo e posso inclusive de imediato simplesmente bloquear se ele joga Dama E6 eu bloqueio e no momento oportuno depois de ele defender eu joga o Dama em B7 então ele está em uma situação muito difícil porque ele não consegue jogar Rock essa Dama aqui tira o Rock ele não consegue completar definitivamente colocar essa torre em jogo completar o desenvolvimento da aula do Rei esse cavalo não tem casas úteis aqui não tem aqui não tem aqui não tem a única casa que ele tem é F8 ele não tem casa de manobra que ele perderia um peão esse bispo também não tem atividade nem por essa diagonal ele pode vir para cá ele não melhoraria muito vindo para cá também não teria muito o que fazer a não ser que fosse a condição de trocar por aquele então está em uma situação bastante delicada uma posição difícil realmente de conduzir para as pretas esse peão é um problema que eu estou meu alvo de ataque vou trazer as torres para pressionar esse peão manobrar esse cavalo etc e ele não tem muito que possa fazer para evitar isso então é uma situação realmente aqui já meto para 0.57 a vantagem das brancas então é uma situação crítica uma situação bastante delicada naquela posição anterior ele já se sentia perdido aqui provavelmente ele já se sentia pior ainda porque realmente está uma situação muito difícil e o tempo dele já estava diminuindo aqui já tinha uma vantagem grande na posição e no tempo ele tinha talvez aqui meia hora não me recordo exatamente mas ele chegou a entrar no apuro de tempo alguns poucos lances à frente ele entrou no apuro de tempo e eu ainda tinha mais de 40 minutos tinha bastante tempo no relógio ainda então aqui eu joguei torre de AC1 que não é o melhor o fino teria sido essa torre embora se eu fosse analisar hoje eu continuaria achando esse aqui mais lógico esse me parece mais lógico justamente pelos motivos que eu comentei que essa torre tem mais casas úteis essa aqui não faz nada ela está em uma coluna fechada que não tem perspectiva de abrir e ele não vai manobrar eu vou jogar 4 a 5 e tirar a torre por aqui a torre vai vir realmente por aqui então o que me parece mais lógico é justamente colocar essa torre que está menos ativa e tem menos possibilidades de colunas olha que uma boa que ela tem é essa agora essa aqui tem duas colunas boas o problema é que conforme eu comentei esse cavalo ele precisa manobrar para cá e por isso que teria sido melhor jogar a outra torre para cá para permitir essa manobra do cavalo de qualquer forma não é ruim aqui fiz um comentário aqui a vantagem branca é muito grande o peão C5 é um alvo fixo o ponto C4 é e será ocupado pelo cavalo branco de onde ele controlará importantes casas como D6 e E5 pois é aqui E5 já é uma casa que já está controlada D6 também já está controlada ele tem dificuldade para jogar o bispo aqui e quando jogar o cavalo aqui eu vou estar controlando essas duas casas com mais reforço ainda então ele já tem dificuldade para manobrar esse bispo e fica mais difícil ainda colocar no cavalo por aqui esse aqui ele não tem nenhuma casa útil para ir só tem cavalo F8 que piora a situação dele e essa aqui seria a casa boa ele já está controlado eu estou controlando com duas peças e em breve eu vou controlar por mais uma então ele vai ter mais dificuldade ainda de jogar o cavalo aqui além de tudo eu vou ter ameaças de duplo aqui cavalo B6 embora não seja essa a intenção principal mas tem também umas possibilidades táticas de cavalo aqui ele nem conseguiria cravar porque tem o bispo aqui então é uma situação bastante delicada ele tem vários problemas aqui na posição eu não tenho aparentemente nenhum problema grave a posição na verdade é muito confortável eu tenho esse peão passado que no futuro se chegar no final de reis e peões isso pode ser um problema para mim mas enquanto não é um final de reis e peões enquanto tem várias peças no tabuleiro a minha posição é muito vantajosa a atividade das minhas peças é muito superior então aqui ele está numa situação realmente delicada ele jogou dama E6 que foi um erro nesse momento e aqui ele fica praticamente perdido porque ele perde um peão ele perde um peão nessa posição aqui o que ele deveria jogar o que o Stockfish recomenda aqui é dama D7 dama D7 a posição continua muito difícil mas vai segurando vai se defendendo vai segurando as pontas com o dama E6 ele levou o cavalo C4 e aqui a posição está praticamente perdida essa posição é praticamente decisiva ah perdão aqui é outro lanço que eu deveria ter jogado eu joguei cavalo C4 mas o fino seria H3 esse é o lance que eu não vi que me daria vantagem praticamente decisiva aqui eu ganho praticamente um peão porque se ele toma aqui ele não pode dar porque cai a dama se ele sacrifica aqui não dá em nada se eu tomo e fico com uma posição melhor e ainda com peça a mais ele não vai conseguir nada por aqui com o ataque não tem peça suficiente para atacar a posição está toda sólida então não tem como ele sacrificar e ter alguma coisa útil por aqui ele vai ser praticamente forçado a trocar as damas cavalo toma e aí quando eu tomo aqui já estou atacando esse peão como é que ele faz para defender isso aqui se ele volta o bispo ele perde o peão então ele é praticamente obrigado a tomar aqui eu tomo e aí ele tem que jogar cavalo E5 ele tem opção de jogar torre C8 mas se eu jogo cavalo toma D4 ele está cravado se ele jogar torre C8 eu como aqui e caio ali se ele jogar cavalo E5 ele está me ameaçando aqui se eu tomar aqui ele toma e aí ele me joga aqui ou ele joga aqui toma toma é um peão líquido mas ele fica com o peão passado e eu não preciso tomar ali eu posso jogar se ele jogar por exemplo se ele jogar Rei G2 é ruim para mim porque ele joga agora aqui e aí eu vou ter problemas porque ele atacou aqui eu vou ter que defender ele joga aqui atacou esse peão aqui eu sou praticamente forçado a jogar aqui porque agora se ele tomar aqui eu tomo ali e esse aqui vai cair também só que ele joga aqui de novo então aqui ele vai ter um empate então não posso não posso jogar Rei G2 aqui porque senão ele vai ter um empate com o cavalo D3 eu vou ter que repetir lança senão eu fico inferior então aqui acabaria empatando se eu jogasse Rei G2 então não serve Rei G2 aqui eu sou obrigado a jogar Bispo E5 não sou obrigado na verdade aqui eu tenho que jogar cavalo C5 que é o fino ele joga cavalo F3 e eu jogo Rei G2 agora e agora se ele joga cavalo G5 porque se ele jogar aqui simplesmente eu jogo F4 deixa eu ver cavalo B3 aqui eu jogo o cavalo B3 o toquefiche está no cavalo B3 e ele vai ter problemas com esse peão então ele ficou com aquele peão passado que no fim das contas é um peão relativamente fraco e ele vai ter problemas para segurar isso aqui então aqui já está praticamente perdido uma vantagem aqui de 1.51 é uma posição muito difícil de conduzir se ele voltar o cavalo para G5 aqui o toquefiche está dando H4 mas eu acho que F4 é mais interessante é que F4 eu tiro a atividade do meu Bispo aqui o toquefiche dá H4 agora o toquefiche está aumentando a pontuação de F4 também mas ele está preferindo H4 aqui ele dá Bispo toma C5 forçado porque senão ele vai perder as coisas por ali torre toma C5 cavalo E6 e aí torre D5 torre D8 o toquefiche está dizendo que a minha vantagem diminuiu aqui para 0.74 deixa eu ver o do F4 com F4 como é que ele faria com F4 Bispo C5 torre C5 porque agora se ele tomar aqui eu jogo torre aqui e ganho cavalo então ele é obrigado a sair ali e agora torre C4 é aparentemente o F4 é melhor do que o H4 aqui torre C4 e eu vou jogar F5 mesmo vou comer ali se ele jogar aqui ele vai me comer aqui mas eu estou me defendendo então ele aparentemente não tem como defender se ele jogar por exemplo torre D8 eu jogo F5 cavalo G5 e H4 ele não pode tomar porque eu jogo aqui então cavalo F7 torre D1 e caiu o peão então eu vou ficar aqui com a maioria na lado da dama com Bispo contra cavalo o peão a mais estaria perdido aqui as pretas só que F5 tem 1.95 de vantagem para as brancas vamos ver na opção aqui de H4 se teria alguma coisa melhor Bispo toma aqui ele dá H toma G5 seria o fino e aí Bispo E7 G F6 Bispo F6 torre F D1 ameaçando E5 e aqui não vai ter como defender esse peão porque se ele jogar torre aqui eu jogo torre aqui no momento oportuno eu jogo ou F4 E5 ou direto E5 e não tem como ele defender aqui ele não tem tempo suficiente para defender se ele tentar não tem como torre B8 porque está controlado e mesmo que tivesse depois que eu jogasse E5 seria só jogar B3 e está tudo sob controle então vai perder esse peão então fica consolidado fica confirmado que realmente era uma debilidade essa estrutura com esses peões aqui não fica propriamente confirmado mas por essas variantes analisadas fica corroborado que nessas variantes não dá muito certo essa estrutura não é muito boa para as pretas então nessa situação com H3 eu teria praticamente ganho ganhei um peão no final não teria mais complicações aqui teria claro um pouco de complicações mas a tendência seria aqui de que a vitória para as brancas se não fosse cometido erros graves para um dos lados a tendência seria a vitória das brancas e ainda por cima ele estava pior no tempo o tempo dele ele já estava entrando no apuro de tempo e eu tinha uns 40 e poucos minutos ainda tinha muito mais tempo aqui eu joguei esse aqui que não é o melhor lance mas também não é ruim eu estou com uma vantagem agora de 0.31 poderia ter chegado com uma vantagem de 1.27 e eu fiquei com apenas 0.31 então não foi bom esse lance embora ele seja um lance natural ele controla essas casas mas ele é menos ativo menos agressivo porque esse aqui já forçaria estouraria de imediato com esse H3 estouraria a posição que esse bispo ficou ruim em função dessa dama aqui ele seria forçado a tomar e eu tomaria com esse peão aqui atacando ficaria o peão e o bispo atacados ele teria problemas para segurar o material perderia material inevitavelmente com o cavalo C4 eu não ganho material mas eu conservo todas aquelas vantagens que eu já tinha então o erro que ele cometeu com o dama E6 eu devolvi a vantagem com o cavalo C4 mantendo tudo mais ou menos como estava antes do dama E6 então aqui está aproximadamente na verdade eu reduzi um pouco a minha vantagem porque antes ele não podia rocar e agora ele conseguiu tampar essa diagonal então melhorou um pouco a situação dele em comparação com o que estava no lance anterior então teve cavalo C4 e aí ele jogou Rock que era o que ele estava tentando fazer e não teria tempo suficiente se eu jogasse o fino que era o H3 então jogou Rock eu joguei cavalo de FD2 aqui a análise que eu fiz na época eu estou dizendo que eu tinha vantagem clara mas não tinha o Stockfish está dando uma vantagem pequena 0.28 para as brancas aqui eu dou uma vantagem clara para as brancas que não existe na verdade é uma vantagem menor do que eu imaginava e ele também achava que a vantagem das brancas era muito grande de fato tem uma vantagem uma vantagem duradoura mas não é uma vantagem muito grande o objetivo aqui é jogar F3 explorando a má posição desse Bispo ele já vai ter que resolver a posição desse Bispo de imediato e jogar no Bispo E2 que é o que ele fez de fato e opa e aí eu cometi um erro grave ele jogou eu joguei cavalo de FD2 e aqui o interessante esse é um erro que eu já cometi em mais de uma ocasião o meu adversário entra no apuro de tempo eu já estou um pouco cansado da partida e eu quero acabar rápido então eu começo a fazer lances rápidos para que ele perca rápido e é um erro muito grave isso porque quem está no apuro de tempo quem tem menos tempo para análise é ele eu tenho que usar o máximo possível meio lógico não tem como sabe até meio sem sentido eu tentar justificar porque é até meio óbvio isso que eu tenho muito mais tempo para analisar eu deveria usar esse tempo para melhorar a minha posição o máximo que eu pudesse conservar a minha vantagem ou aumentar a minha vantagem o máximo que eu pudesse ao invés disso eu acabei jogando rapidamente para tentar acelerar a vitória pelo tempo se eu tivesse mal na posição e melhor no tempo seria totalmente diferente aí sim eu deveria tentar jogar rápido para tentar explorar o fato de ele estar com pouco tempo mas nesse caso que eu estou melhor na posição e melhor no tempo eu deveria usar o máximo possível o meu tempo disponível para conseguir maximizar a minha vantagem posicional então aqui eu cometi um erro bastante grave de jogar esse não é tão grave esse cavalo F2 eu coloquei uma exclamação mas não sei se tem de fato uma exclamação útil aqui aqui o cavalo F2 o Stockfish está concordando tá coloquei uma exclamação mas acho que é o nosso meio que natural o objetivo é jogar F3 tirando proveito da posição ruim desse bispo e também preparando consolidando a posição desse cavalo e libertando a dama da defesa desse cavalo então enquanto esse cavalo está aqui esse cavalo está embora já tenha uma torre defendendo mas eu poderia tirar essa dama e também para manobrar o cavalo para cá onde ele vai pressionar esse ponto então eu posso ter outras possibilidades agora eu jogo cavalo B6 e cavalo C4 melhorar a posição do cavalo jogar aqui depois A4 A5 ficar um cavalo ali e outro aqui então tem várias possibilidades aqui que criam vários problemas para as pretas só que com o bispo E2 que foi o que ele jogou que é o mais agressivo embora ele seja mais agressivo eu forço que ele crie algumas debilidades além das que ele já tem porque ele vai ter que avançar esse peão quando eu jogo torre aqui obviamente ele não vai jogar e aqui até ele deveria ter jogado bispo Tama C4 ele não jogou eu achava que ele não deveria jogar realmente eu achava que ele deveria jogar o que ele fez que foi justamente o D3 e esse D3 curiosamente eu achava que ele era praticamente obrigado a jogar esse D3 e na verdade o mais forte para ele era justamente isso aqui que eu não vi nem eu nem ele não vimos esse lance e depois de cavalo C4 ele tem uma posição relativamente tranquila jogando A5 o fino aqui seria A5 que o Stockfish está dando agora e ele conseguiria mais ou menos equilibrar mas seria quase que igualar a posição com esse A5 porque ele vai explorar a posição da minha dama que não é tão boa e se eu não fizer nada aqui ele vai acabar jogando depois cavalo E5 vai conseguir jogar torre na coluna ele vai conseguir começar a consertar essa posição aqui então esse A5 pode jogar posteriormente A4 e meio que criando algumas complicações para mim e também cavalo E5 torre de FB8 depois de bloquear o meu bispo que tira a coluna B da torre dele e tentar disputar essa coluna e dominar na verdade essa coluna então ele vai ter uma pressão sobre esse ponto eu vou ter uma pressão sobre esse ponto ele vai conseguir uma casa boa para o cavalo dele ali eu vou ter uma casa boa para o meu cavalo aqui ele vai ter um bispo mal contra o bispo bom mas ele vai ter um peão passado que eu não tenho é um peão que é facilmente bloqueável com a dama aqui mas estaria aqui o Stockfish está dando mais ou menos equilíbrio 0.07 que é praticamente igual uma pequenina uma vantagem das brancas que é micrométrica então estaria praticamente igualada essa posição com o lance simples bispo C4 que tanto eu quanto ele achávamos que era um lance ruim o próprio Alder Câmara também que analisou a partida ele sugeriu justamente o D3 que foi jogado ninguém considerou esse bispo C4 como um lance bom e as rengins modernas elas dão de imediato como único lance que mantém a posição equilibrada então é um lance que ele entrega o par de bispos e mais do que isso ele entrega o bispo bom porque esse aqui é o bispo mal os peões estão na mesma cor do bispo dele então ele entrega o bispo bom por um cavalo praticamente troca por esse cavalo porque ele vem pra cá então ele troca esse bispo bom ativo por um cavalo que está meio fora de jogo e mesmo assim ele consegue igualar a posição sendo que o lance que aparentemente seria bom que é o que ele jogou porque ele coloca uma peça que estorva um pouco a minha posição ele avança o peão passado porém esse aqui seria perdedor ou pelo menos fica muito inferior fica 0.79 de vantagem para as brancas com esse lance aqui e tanto eu quanto ele quanto pessoas que analisaram depois o Helder Câmara que é uma das pessoas que viu essa partida também sugeriu esse lance ninguém considerou outra alternativa que não fosse essa que era o mais natural na posição porque é o que parece criar complicações só que cria complicações com vantagem para as brancas porque aqui eu tenho várias manobras boas com o cavalo aqui por exemplo para vir para cá esse bispo aqui embora ele seja um problema para mim ele não faz nada ele está meio cego ele não domina mais nada para cá e ele não tem muita coisa para fazer para cá depois que eu jogar F3 esse bispo aqui ficou morto ele ficou totalmente preso então eu vou poder jogar cavalo E3 em algum momento se ele tomar o toma com o cavalo pressionando esse peão eu até posso tomar com o peão mesmo para manter esse peão bloqueado para evitar que ele consiga sair com o bispo depois eu vou jogar F3 rei E2 em algum momento eu faço uma manobra com o cavalo até C1 e quando o meu cavalo chegar em C1 eu vou ganhar um peão porque esse bispo aqui não tem para onde ir então aqui a posição dele está bastante problemática então a maneira como seguiu que todos nós achávamos que era a melhor opção na verdade não era isso aqui na verdade é um erro e as angels modernas mostram isso muito rapidamente mas na época o que a gente jogou nenhum de nós percebeu isso e nem as angels na época também não o análise post-mortem com o Fritz V que era o melhor programa da época o IARC 6 o Junior 4.6 nenhum dos melhores programas o MTS Pro 3.5 nenhum dos melhores programas da época conseguia detectar esse tipo não julgavam corretamente esse tipo de posição na verdade eu não me recordo se o IARC talvez o IARC eu não me recordo muito bem das análises que foram feitas com as angels na época mas aqui não tem uma interrogação para esse lance esse lance está aqui está o comentário isso praticamente põe fim ao jogo as pretas não terão mais como consertar as debilidades e perderão pelo menos um peão pois é embora tenha esse comentário não tem nenhuma justificativa não tem nenhuma sugestão de Bispo C4 nas análises que eu fiz da época a análise que tem aqui que eu fiz agora com o Bispo C4 é do Stockfish a versão mais não é a mais recente é a mais forte que tem um rate mais alto que é o de 28 de julho de 2024 que é um pouco mais forte do que a mais recente que é de 20 de agosto então essa é a versão que foi utilizada aqui para análise com oito coprocessadores ele está dando uma vantagem 0.16 bem pequena nesse caso ele estava dando 0.07 agora 0.16 e nessa variante ele dá 0.81 ele estava dando 0.78 agora ele está dando 0.81 para as brancas de vantagem então aqui ele está não chega a estar totalmente perdido mas está em uma posição claramente inferior e aqui foi o meu erro absurdo ele que está no apuro de tempo e aqui eu faço até um comentário eu joguei cavalo D6 que é o erro decisivo a minha ideia aqui era que eu vou trocar as damas vou ganhar esse peão aqui se ele toma eu troco as damas então eu tenho que tomar eu tomo e depois que ele toma eu tomo ali o problema é que ele vai ter depois um golpe tático quando ele me atacar quando eu sair ele vai me dar aqui um D3 um D2 e eu vou perder material então aqui praticamente decisivo esse erro joguei cavalo D6 e aqui eu comento isso inverte o jogo com um único lance as brancas estragam todo o trabalho estratégico feito até aqui convém esclarecer que quem estava apurado no tempo era o Matsura aqui eu coloquei o comentário do reloginho que é um círculo com um sinal de mais dentro que é um sinal de apuro de tempo e aqui eu estou colocando aqui com esclarecer que quem estava no apuro de tempo era o Matsura e eu cometi o grave erro de em posição praticamente ganhadora jogar para explorar o apuro de tempo do adversário que é o que eu comentei agora há pouco que não se deve fazer esse tipo de coisa então erro grave e primário de ele que está no apuro de tempo e eu jogando rápido para explorar o apuro de tempo o correto seria justamente explorar o apuro de tempo jogando o melhor possível na posição que é o que eu vinha tentando fazer desde o começo da partida e aqui estraguei tudo então esse cavalo D6 praticamente estragou a partida ainda está uma partida interessante em vários aspectos foi uma partida relativamente bem jogada mas aqui pus tudo a perder ele jogou não a B3 e agora ainda daria para jogar esse lance mantendo bloqueado porque agora ele não vai conseguir dar o duplo aqui só que a vantagem que eu tinha já foi para o espaço aqui ficou 0.4 eu tinha uma vantagem de 0.8 caiu para 0.4 então 0.45 aqui 0.46 estoque fichado 0.46 então aqui ainda teria uma pequena vantagem que já não é uma vantagem tão clara uma vantagem ligeira mas ainda daria um pouco melhor meus peões dobrados isolados são uma debilidade só que é uma debilidade muito difícil de explorar porque está defendido por esse cavalo e ele não tem como atacar rapidamente esse peão aqui esse aqui é uma debilidade mais grave é mais difícil ele defender esse peão então ele tem um problema pior do que o meu e esse bispo por um lado ele estoura a minha posição por outro lado ele é um alvo que eu posso jogar f3 rei f2 e se ele tomar esse cavalo eu vou ganhar esse peão se ele não tomar eu vou voltar esse cavalo em algum momento manobrar e comer esse bispo aqui porque ele não tem para onde ir eu vou comer esse bispo e ganhar esse peão então o ideal na minha opinião é que ele tome porque vai ficar bispo de cores opostas então bispo de cores opostas eu não vou conseguir facilmente tirar esse bispo daqui e ainda por cima quando eu conseguir manobrar o cavalo e comer finalmente esse bispo ele vai ter que tirar aquele cavalo dali não vai ser bispo de cores opostas porque tem um cavalo ainda ali se ele conseguisse trocar esse cavalo e ficasse só um bispo para cada lado e de cores opostas seria provavelmente um empate ou alta probabilidade de empate nesse caso aqui o Stockfish está dizendo cavalo e5 para as pretas e está dizendo que a vantagem diminuiria para 0.32 então aqui cavalo ali e aí ele dá cavalo f5 ele dá bispo d8 torre c5 e aí ele diz que g6 cavalo d4 bispo b6 torre d5 torre d5 e torre de a c8 ele está dizendo que a vantagem branca é 0.29 0.31 as brancas tem uma vantagem pequena se tomar aqui e ganhar mais um pia mas fica não ganha porque está caindo aqui fica par de bispos contra par de cavalos esses peões aqui são uma debilidade difícil de explorar mas é uma debilidade que existe em algum momento ele pode tomar aqui e jogar torre c2 então está criando um contra jogo e aqui o Stockfish diz 0.28 para as brancas que é uma vantagem muito pequena e além disso as peças pretas estão ganhando atividade antes as peças pretas não tinham atividade então era mais difícil o jogo para as pretas então além de reduzir a vantagem as pretas agora começam a colocar as peças em jogo em posições mais ativas um jogo mais dinâmico então aqui já começa a ficar mais interessante para as pretas embora a vantagem ainda seja das brancas e aqui como a ideia era jogar cavalo aqui e tomar o peão eu joguei rápido novamente que é o fim da linha que perdi para ter a partida com esse lance porque agora eu vou levar o golpe tático o bispo toma aqui e eu abandonei aqui não tem mais o que fazer porque quando toma ali torre de 8 e vai jogar peão aqui vai ganhar uma qualidade e a partida está perdida então aqui não tem mais o que fazer até aqui até essa posição aqui toma tomando com o peão eu estou um pouco melhor mas já não teria grandes chances de ganho agora até essa posição aqui nessa posição eu estou em uma posição muito melhor com grande chance de vitória não sei se ele dá porcentagem aqui ele tem uma opção de porcentagem ele está tendo 63% de probabilidade de vitória das brancas 63% 64% que é uma probabilidade não tão grande mas também não é desprezível quando se começa a posição com as brancas a chance das brancas são cerca de 55% 56% a partir da posição inicial probabilidade de sucesso por jogar de brancas com dois jogadores de mesma força seria 56% como o Matsuri é mais forte que eu então eu teria que compensar essa diferença de rating e aí talvez ficasse mais ou menos equilibrado considerando se fosse o início da partida que está mais complexa a posição estaria mais ou menos equilibrado como já está bastante simplificada então minha vantagem aqui seria um pouco maior então eu teria cerca de 64% se ambos tivéssemos mesma força como ele é mais forte então eu teria talvez uns 55% de probabilidade já considerando o fato de que ele é mais forte e que a minha posição é vantajosa se fosse alguns lances antes nessa posição aqui com o H3 aqui a probabilidade de vitória já seria muito grande nessa posição aqui com o H3 teria 77% aqui de probabilidade de vitória das brancas e depois de aprofundar um pouco a variante essa vantagem fica maior ainda então H3 dá uma B3 cavalo B3 bispo F3 cavalo ali e aí com aqui a linha principal com o cavalo C5 né vou colocar esse aqui como principal cavalo F3 rei aqui cavalo G5 aí o H4 bispo ali HG5 que é o fino promover essa variante aqui também e aí bispo E7 toma toma torre FD1 e aqui o estoque fixo já dá 91% né de 92% de probabilidade de vitória para as brancas não é na verdade 92% porque o maturou é mais forte que eu então teria que descontar essa diferença de rating então ao invés de 92% de probabilidade de vitória das brancas seria talvez uns 70% 75% de probabilidade de vitória das brancas considerando que já está no final relativamente simples talvez um pouco mais talvez uns 80% de probabilidade de vitória das brancas considerando que embora ele seja mais forte eu estou numa posição claramente melhor se considerar também que eu tenho vantagem de tempo talvez uns 85% talvez até um pouco mais de 85% de probabilidade de vitória das brancas nessa posição aqui que teria sido um resultado talvez se eu tivesse jogado os melhores ele também a partir daqui com H3 que não é tão difícil aqui praticamente forçado praticamente forçado praticamente forçado forçado esse aqui é o melhor ele é praticamente forçado também e aqui já tem a dúvida se o melhor é rei G2 ou se o melhor é cavalo C5 ou até mesmo F4 então nessa posição que não está ainda definido porque aqui depois que segue o cavalo C5 eu já estou usando a análise do Stockfish agora até esse ponto é o que provavelmente nós jogaríamos até aqui ambos seguiríamos provavelmente essa linha a partir daqui eu já não sei se eu seguiria melhor ou não então até essa posição a vantagem branca que ele dá aqui é 1.04 e dá uma probabilidade de vitória de 74% agora aqui ele mudou está atualizando foi para 71% e foi para 0.95 0.96 e 72% voltou para 74% 74% de vitória das brancas essa probabilidade ele não está considerando que o Matosu é mais forte então tem que considerar esse fato também então se considerar a posição exclusivamente a posição teria 74% de probabilidade de vitória se considerar que o Matosu é mais forte reduziria 74% reduziria para uns 65% talvez e se considerar que eu tenho mais tempo que eu estou com muito mais tempo então talvez uns 70% de probabilidade de vitória nessa posição então essa é a posição praticamente crítica em que eu comecei a cometer os erros graves que levou ao desastre cometi dois erros praticamente um deles foi decisivo no sentido de deixar escapar a vitória mas não foi decisivo no sentido de ficar perdido e o segundo foi no sentido de ficar perdido aqui um rapaz que fez análise ele comentou das engenhas de xadrez que deram 95% de precisão para o Matsura e 85% para mim que está errado na verdade nessa partida tanto o Matsura quanto o Elder Cameron que analisaram a partida concordam que eu joguei melhor para a maior parte do jogo até esse ponto aqui até essa posição aqui eu estou claramente melhor então eu joguei aqui os 15 primeiros lances vários lances eu joguei melhor a partida aqui eu cometi um erro ele também cometeu alguns e eu ainda estou melhor até aqui até aqui e até mesmo aqui depois desse lance aqui até aqui então até o lance 19 a partida teve 20 lances foram 20 tivesse sido 20 ou 21 foram 21 lances desses 21 lances nos primeiros 19 lances eu joguei melhor mesmo eu ainda tendo ficado aqui reduzindo a minha vantagem como eu tinha um erro aqui reduzi a minha vantagem apesar de ter reduzido a minha vantagem eu ainda continuo melhor na posição e é uma vantagem um pouco maior do que a posição inicial de tacão brancas então aqui eu estou dos 19 primeiros lances eu joguei melhor e nos dois últimos ele jogou em alguns momentos ele jogou bons lances nos últimos lances ele jogou lances melhores então não é correta a análise da Engine que ele jogou com 95% de precisão que eu joguei com 85 na verdade eu devo ter jogado com talvez não sei se chega a 95 e ele talvez tinha uns 90 então uns 92 a 90 92% ele jogou talvez uns 90 a maneira como o chess.com faz essa análise é muito ruim os critérios do chess.com para avaliação de precisão são critérios muito inadequados no meu livro de xadrez os 2022 melhores jogadores de todos os tempos dois novos sistemas de rating eu explico com bastante detalhes como se deve fazer esse tipo de avaliação com base na qualidade dos lances para avaliar quem jogou melhor e pior então comparo do método o Kastorov-Karpov de 84 e 85 o Fischer contra Taimanov em 1971 Fischer contra Spassky em 72 e em 92 Fischer contra Larsen em 71 várias outras competições importantes o Steinitz contra o Tigorin o Lasser contra o Schlesinger então tem vários métodos importantes vários torneios importantes que eu analiso a qualidade dos lances e mostro como se faz na maneira correta que não é como o chess.com faz que é muito primitivo o método que eles utilizam eles utilizam um método inferior ao do ao do Ivan Brático que é de 2006 e meu método é muito superior ao do Ivan Brático e do Ivan Brático já é superior ao do chess.com então é muito ruim o método do chess.com de avaliar a qualidade dos lances e aqui por exemplo quando o rapaz que comentou a partida ele disse que o Matura jogou melhor a partida que ele jogou com 95% de precisão e eu joguei com 85 na verdade eu joguei com mais próximo de 95 talvez uns 92% e o Matsura com mais ou menos uns 90% 90% 89% a qualidade dos lances do Matsura então ambos jogamos relativamente bem eu degradei a posição muito rápido com apenas um lance que foi justamente esse cavalo B3 perdeu a partida praticamente eu joguei rápido então o Matsura é mais forte que eu tinha mais méritos pelo histórico dele para ganhar mas nessa partida específica eu joguei melhor a partida inteira exceto nos dois últimos lances que eu acabei estragando tudo então não é correta a análise que o rapaz fez baseado no que o chess.com recomenda de análise não estava correta e é basicamente isso então não é uma partida que eu escolheria para analisar porque ela não é vantajosa nem para o Matsura nem para mim não é vantajosa para o Matsura porque para ele ganhar de mim é normal ele vai ganhar de mim a maior parte das partidas que ele jogar comigo ele é o favorito então ele vai ganhar a maioria e para mim não é bom porque eu perdi então não foi uma partida boa para nenhum dos dois nem para mim nem para o Matsura seria interessante que ele escolhesse partidas que tivessem ou complicações táticas ou complicações estratégicas ou lances didáticos interessantes ou que fosse de alguma forma se a intenção fosse homenagear algum jogador seria interessante que escolhesse uma partida que o jogador que ele vai homenagear que ganhou não sei se a finalidade foi de homenagear se for eu agradeço mas acho que seria melhor uma partida que eu tivesse ganho se fosse homenagear o Matsura seria melhor pegar um adversário que fosse mais forte que o Matsura eu sou mais fraco que o Matsura então além de eu ter ficado ganho que já é um ponto ruim para o Matsura tem a questão de que eu sou mais fraco que ele então não tem mérito muito grande para ele por ter ganho seria melhor que pegasse uma partida que ele tivesse por exemplo ele ganhou o Christopher Lutz o Christopher Lutz foi o terceiro colocado no Mundial e foi justamente nessa competição que o Matsura ficou em terceiro quarto empatado no Mundial então seria muito interessante talvez essa partida entre outras entre várias outras que o Matsura jogou com adversários mais fortes ou com a Copián por exemplo que ele empatou com o campeão mundial o Vladimir a Copián entre outras e se possível é uma partida minha tem várias outras que são acho que interessantes algumas que eu ganhei ou que eu posso ter eventualmente empatado algumas até que eu perdi por exemplo com o Suetin que foi o décimo terceiro colocado do mundo e grande mestre russo um dos melhores jogadores do mundo e autor de vários livros treinador da seleção russa e tal e o Suetin veio no Brasil em 89 eu joguei uma partida com ele tornei o Relâmpago do Clube de São Paulo que estavam participando alguns mestres internacionais e o Suetin que era grande mestre e na minha partida com ele eu cheguei a sacrificar duas peças e fiquei numa posição ganhadora então essa seria uma partida interessante eu acho embora eu tenha perdido mas que por ser o adversário chegou a ser um dos três melhores do mundo e por ser uma partida com várias complicações táticas mesmo eu tendo perdido e no final acabei perdendo mais por questões de tempo porque fiquei pressionado no tempo uma partida relâmpago complicada e eu acabei não conseguindo lidar com as complicações e acabei deixando escapar mas cheguei a ficar ganho com uma posição com duas peças a menos só que eu fiquei duas peças e fiquei em uma posição ganhadora contra o Suetin então seria uma partida interessante entre várias outras tem a partida com o Paulo Justi que foi está comentado no canal do Felipe Odebs do grande mestre Felipe Odebs tem várias partidas minhas que foram publicadas no São Rovers Informator inclusive uma que foi considerada uma das dez melhores do mundo no período teve uma que foi uma das dezenove melhores do mundo então teve várias partidas minhas que tem uma qualidade muito interessante tem uma com o Martínez que foi eleita a partida do dia no Jazz Games então acho que haveria outras opções que seriam mais interessantes se a finalidade fosse fazer uma homenagem para mim que escolhesse uma partida dessas que eu joguei assim consegui ganhar ou que mesmo que eu não tenha ganho como no caso do Suetin mas que tenha complicações táticas interessantes e que eu cheguei a ficar em uma posição vitoriosa ou que eu tenha realmente ganho que tem várias partidas interessantes eu acho que tem mais de cinquenta partidas que eu fiz três quatro, cinco sacrifícios de peça de dama várias complicações e acho que inclusive sacrifícios que não são triviais sacrifícios que são alguns deles são bastante originais eu acho que seria mais interessante tem uma com o Komodo 8 foi a adversária mais forte que eu já ganhei foi o Komodo 8 e foi justamente uma partida muito complexa muito difícil e assim eu cheguei a ter uma posição que poderia ter feito alguns lances melhores mas mesmo assim a qualidade do jogo foi muito boa o Komodo tem três e trezentos três e quatrocentos de rede o Komodo 8 então embora ele estivesse jogando na verdade eu acho que estava com o mesmo tempo não lembro se tinha menos tempo geralmente eu coloco menos tempo tem algumas que eu ganhei da Rípica Rípica 4.1 que tem três mil cento e cinquenta de rede mais ou menos mas o Komodo foi o mais forte que eu já consegui ganhar Stockfish jogando pau a pau nunca ganhei joguei milhares de partidas e nunca ganhei não só o Stockfish mais recente mas os mais antigos também na verdade dos mais antigos do 1.31 eu já consegui que era do 1.31 temos dois e novecentos de rede mais ou menos mas eu acho que não eram tempos iguais eu acho que tinha tempo para ele e eu tinha sem limite de tempo e essa com o Komodo não tinha tempo para os dois então foi uma partida com o Komodo foi a que eu tenho assim melhor resultado de todos os que eu já tive acho que foi essa partida com o Komodo que foi muito complexa foi muito difícil o jogador é extremamente forte e eu consegui me virar razoavelmente bem encontrei lances muito difíceis e acabei ganhando e é basicamente isso então minha sugestão é que quando for analisar a partida se o objetivo for homenagear os jogadores que ele é preferencialmente uma que o jogador ganhou e que ele tenha ganho uma partida muito boa muito interessante ou contra um adversário muito forte então nesse caso acabou não sendo uma homenagem nem para mim nem para o Matsura mas foi uma partida que eu acho legal uma partida que tem várias complicações e que não são fáceis de enxergar quando eu comentei com o Rafael Zakowicz por exemplo quando eu comentei com o Eldar Câmara ele estava entendendo tudo o que estava se passando o Eldar Câmara compreendeu muito bem tudo o que estava acontecendo o Zakowicz ele não estava entendendo tão bem era um jogador muito forte o Rafael Zakowicz ele foi campeão do ITA e Paulista Universitário acho que ele chegou no Paulista Universitário também ele extremamente chegou a mais de 2 mil de rede e quando eu mostrei a partida na época que era em 97 eu me lembro que ele comentou que ele não em alguns pontos aqui por exemplo nessa posição aqui não estava muito claro para ele quando eu comentei que o Matsura tinha falado que ele se sentia perdido aqui ele ficou meio surpreso por que o Matsura se sentia perdido aqui porque para ele parecia uma situação normal o Matsura tem um passado tem um centro normal aqui tem as peças razoavelmente tranquilas só que tem todos aqueles problemas que eu já comentei anteriormente então ela acaba sendo didática nesse sentido porque tem vários detalhes que não são fáceis de enxergar e que conferem às brancas uma vantagem bastante substancial é uma vantagem em grande parte também psicológica porque aquele não está tão ruim ele se sentia perdido mas ele não estava perdido estava só um pouco inferior eu achava que estava muito melhor e não estava estava só um pouco melhor mas só que era um pouco melhor no dinamismo mas ele tinha muitas dificuldades para encontrar os melhores lances para consertar a posição então havia aqui uma vantagem pequena do ponto de vista estritamente técnico mas do ponto de vista prático era muito difícil de encontrar os melhores lances para consertar a posição das pretas tanto é que acabou evoluindo para uma posição que ele ficou perdido de fato então ele não estava perdido mas era extremamente difícil encontrar os lances que salvavam essa posição como de fato ele acabou não encontrando os lances que salvaram e ficou numa posição perdida e depois eu acabei capivarando e perdi mas ele chegou a ficar perdido então é uma posição didática por esse motivo que é muito difícil de enxergar esses detalhes que aqui eu estou dominando aproximadamente todo o tabuleiro é difícil sim para quem está começando para quem tem dois mil mil e novecentos até uns dois e cem é difícil para o jogador no nível do Outer Camera que chegou até dois e quatrocentos o Matsura que chegou quase dois e quinhentos para esses jogadores e a força do jogo ele chegou a mais de dois e cinquenta dois e seiscentos mais ou menos se atualizasse pela inflação do rating ele chegaria a quase dois e seiscentos então para os jogadores desse nível eles enxergam facilmente o que está acontecendo mas para a maioria dos jogadores abaixo de dois mil abaixo de dois e cem muitas vezes é difícil perceber esses detalhes do que está acontecendo na posição que as pretas aqui já tem muitos problemas batendo o olho não é tão claro isso mas quando se começa a analisar com mais profundidade se começa a perceber que essa diagonal cria vários problemas é o controle dessa diagonal para esse bispo cria vários problemas para as pretas o controle dessa coluna essa casa em especial essa casa em especial essas casas que vão ser dominadas pelos cavalos então ele tem pontos fracos aqui que vão ser ocupados esse peão é um peão fraco esse peão ele não é tão forte quanto parece ele é um peão passado defendido mas que é facilmente bloqueado e que depois que esse aqui for atacado esse tende a ficar fraco também então tem várias complicações aqui que precisam ser bem compreendidas para que se possa perceber o que está acontecendo nessa situação então eu não vou analisar outra partida agora acabei ficando cansado de analisar essa mas eu pretendo comentar outra talvez minha partida com o Martínez não sei vou comentar alguma que seja uma partida que ou eu tenha ganho preferencialmente uma que eu tenha ganho e que tenha com um adversário que era extremamente forte batido com os melhores do Brasil e chegou a ser um dos melhores do mundo na faixa etária dele quando ele tinha 16 anos menos de 16 anos na verdade mas eu prefiro uma que eu tenha ganho acho que mas me sinto melhor vendo partidas que eu ganhei e partidas que tenham também complicações porque essa partida teve complicações estratégicas interessantes mas eu gosto mais das que tem vários sacrifícios com muitas alguns chamam de fogos de artifício eu não gosto do termo fogos de artifício eu gosto mais do termo que tenha mais arte essa tem arte também mas é uma arte de um outro tipo uma arte mais estratégica eu gosto mais de uma arte com combinações com várias complicações táticas e não só complicações do tipo de trocas assim como muitos sacrifícios de peças e ataque direcionado ao rei que puxa o rei para cima ou que estraçalha o rock e coisas desse tipo então depois eu pretendo comentar talvez uma dessas partidas vou ver o resultado desse vídeo agora se o pessoal gostar se chegar vou colocar aí 3 mil curtidas se chegar 3 mil curtidas eu vou analisar mais uma partida de xadrez se ficar menos de 3 mil eu vou analisar outros temas então vamos ver se o pessoal se interessa se querem que façam outras análises de partidas de xadrez ou se não é um tema tão interessante no meu público vou procurar colocar conteúdos que serão compatíveis com o que o pessoal se interessa mais então é basicamente isso obrigado a todos pela atenção e até breve se Deus quiser e até breve Obrigado.